Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Diga mais uma vez Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Cante comigo mais uma vez isso Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável Não há outro igual como o Senhor Deus Reina sobre a terra e céu pra sempre Santo és incomparável Não há outro igual como o Senhor? Reina sobre a terra e céu pra sempre Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Canta comigo Sandrão Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? 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 Como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Reina sobre a terra e céu pra sempre, pra sempre Aleluia! Nós te adoramos, Senhor Não há outro igual a ti, Deus Nós vamos declarar isso Santo, Tu és santo, Deus Honra, glória, força e poder 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 Honra, glória, 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 forças e poder Força e poder Aquele que vive Honra, glória, força e poder Santo, és incomparável Não há outro Reina sobre a terra e céu Tá sempre santo És incomparável Como tu, Senhor Não há outro como tu Não há outro como tu, Senhor Não há outro como tu, Senhor